Fala galera, ligada no canal do Superlutas, Laerte Viana na área, hoje com um vídeo um pouco diferente. Não vou trazer aqui a resenha que vocês estão acostumados com o roteiro bem elaborado, tô passando apenas pra atualizar, mostrar pra vocês como foi o penúltimo encontro entre Conor McGregor e Dustin Porter antes do UFC 264, que acontece nesse sábado, e vai ser lá, né, vai colocar um ponto final nessa rivalidade, nessa trilogia entre os dois. Ontem os dois ficaram frente a frente no Media Day, que contou com a presença de jornalistas e cerca de 5 mil torcedores num ginásio, e olha, vou te falar uma coisa, como que a torcida do Conor é barulhenta e fanática, qualquer ato, qualquer expressão facial, qualquer coisinha que o irlandês fazia, era motivo suficiente pra muita festa, pra muita farra. E como não poderia ser diferente, o irlandês roubou a cena logo de cara, trajado com seu habitual terno e óculos escuro. Seu primeiro ato foi tirar da mesa e jogar no chão uns vidros de pimenta, que são de uma marca do Poirier. Na sequência começou um show de insultos e ofensas do Conor para com o Dustin Poirier, mais uma vez ofendendo a família, a mulher do cara, com palavras nada amigáveis, que eu não posso nem ficar repetindo aqui, porque senão é capaz do YouTube até tirar a monetização aqui do vídeo. Tamanho foram os palavrões que, ditos a roda, o que mais saiu da boca do irlandês foram palavras de baixo calão. Mas, pelo que tudo indica, aparentemente o Dustin Poirier nem ligou, se manteve sereno, sem mostrar nenhum tipo de alteração, e quando respondeu alguma coisa, foi em tom irônico, quando deixou o McGraver sem graça ao falar que ele já foi melhor nessa arte do trash talk e de irritar os seus rivais. Se liga, abre aspas. Ele não tem mais aquela aura, vejo a torcida gritando, se divertindo, mas vejo aqui alguém que venci e que vencerei de novo. Eu sabia que a trilogia aconteceria assim que venci a segunda luta. Eu nunca caí nessa pilha, sempre fui o mesmo. Ele já foi melhor nisso. Fecha aspas. Outro ponto alto foi quando o Diamante acusou o McGregor de colocar alguns espiões no treino dele, pra tentar pegar alguma informação privilegiada. Obviamente, o McGregor ficou bastante irritado, negou as acusações e disse que não precisa de nada disso, e entre alguns palavrões, afirmou que só o seu box e as suas habilidades já são suficientes pra abater o Dustin Poirier. Foi muito interessante também a gente notar o contraste de personalidade e de ações entre os dois. De um lado, o McGregor voltando a ser o velho e desrespeitoso que todos conhecemos, que força a barra e eleva o personagem às últimas consequências pra chamar atenção. O bichão tava ligado no 220, quase não parava de falar e causar tumulto. Do outro, um Poirier calmo, tranquilo, sereno e aparentemente sem se preocupar com nada. Isso vai também de encontro com o que eu falei no vídeo de quarta-feira, né? A vantagem mental que o McGregor poderia ter sobre ele foi enterrada em janeiro, quando o Diamante deitou o Irlandês na porrada. Não tem palavrão que bata mais forte que um soco no meio da fuça. Apesar do bate-boca calorado e de boas respostas dos dois lados, né? A coletiva foi bem agitada. O grande auge foi quando eles resolveram ficar frente a frente, né? Quando foram fazer aquela tradicional encarada. E aí, melhor do que eu ficar falando aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu consegui o vídeo, as imagens falam por si só. Confiram. Pois é, mais uma patifaria de McGregor. Tentou agredir o amiguinho um pouco antes. Calma, cara. Faltam só 48 horas. Vamos resolver isso dentro do octógono. Mas, antes de tudo, eu quero deixar o meu agradecimento aqui ao Diego Rivas, da Gfight, que cedeu as imagens pra eu usar aqui no canal. Inclusive, dois recados. Se inscrevam lá no canal da Gfight. Vai estar aqui na descrição. Os caras fazem um trabalho muito legal. O Diego trabalha lá em Las Vegas, né? Mora lá. Então, ele tem acesso direto na fonte, né? Com os lutadores. É realmente bem bacana também o trabalho que eles fazem. E agora, daqui a pouquinho, às 13 horas, horário de Brasília. Realmente, daqui a pouco, daqui a algumas horinhas, vamos fazer uma live em conjunto, né? Uma parceria da Gfight com o Super Lutas, transmitindo a pesagem oficial do UFC 264. Com o Dustin Porter, Conor McGregor, Michel Pereira, Gilbert Durinho e todo mundo que tiver direito. Vamos transmitir aqui no canal. Então, fiquem ligados, hein? Já se inscreve aqui pra não perder nada e ficar por dentro, porque aí ativa o sininho. Porque assim que a live começar, você já vai ficar por dentro. Enfim, como eu disse, hoje o vídeo é diferente, sem a resenha, sem um roteiro elaborado. Mais rápido, apenas pra mostrar pra vocês, atualizar como é que foi essa coletiva. O penúltimo encontro entre os dois antes da luta de sábado. Quero saber o que vocês acharam de duas coisas. Primeiro, essa atitude do McGregor, da postura dele, acho que não surpreendeu ninguém, né? Eu quero que vocês coloquem aqui embaixo como vocês enxergaram a coletiva, a postura dos dois lados. E também o que vocês acharam desse tipo de vídeo, mais informativo, rápido, sem aquela resenha tradicional. Sem eu ficar dando a minha opinião durante o vídeo, durante os assuntos. Quero saber o que vocês preferem. Eu, particularmente, fico com a segunda opção. Eu gosto de escrever, elaborar, fazer um textinho mais bacana pra vocês. Mas, de repente, se vocês compraram a ideia, a gente pode ir adaptando e trazer esses vídeos mais informativos, de hard news, né? E soltando aqui durante os dias. Quero saber o que vocês acham. Coloquem aqui embaixo. Já pedi pra vocês se inscreverem. Já deu tempo de vocês fazerem isso. Então, eu conto com a audiência de vocês nos próximos vídeos. Inclusive, lembrando de novo, pela 30ª vez, daqui a pouquinho tem a live da pesagem oficial do UFC 264, ao vivo, aqui no canal dos Superlutas. Conto com vocês lá. Beleza? Obrigado pela audiência. Obrigado pelo feedback. Até aqui vejo vocês.